Gravando, grande jogo aqui no bar do... Tapetiche Bar, no Recanto das Emas, Galeguin da Ceilândia e Bigodinho da Ceilândia Os dois da Ceilândia é isso, rapaz É os dois da Ceilândia, é os dois nervosos da Ceilândia É o Galeguin e o Bigodinho da Ceilândia Dá um closezinho no bigode dele, ó Ó o bigode, ó É o sinuquinha do Recanto Grande bola do bigodinho da Ceilândia, mas ele errou Ó o menino quase derrubou a câmera aqui, ó Menino, fica quieto Ó o Galeguin da Ceilândia nervoso como sempre Vai errar, mas é assim mesmo, Galeguin Não é toda vida que se mata, né, Galego? Não, eu vou passar aqui na frente É só o fulano de aparecendo aqui na frente É o canal civil quinto reclamando, direto do Capetiche Bar com o nosso amigo O papai tá lá ao vivo Grande jogada do bigodinho Bigodinho nervoso, mas tá nervoso, hein, bigodinho Bigodinho é campeão Que bola bonita, hein Vamos ver isso Ó, ganhado e bom Que isso, não vai ser o que você errar lá na sua bola É o que você não vai? E a força aí Arrepeta o bigode Vem pra cá, meu Vem pra cá Ô, que bola bonita, hein Ó o bigode Ô, bigode A bola dessa, hein Esse é o bigode Canal Siluque do Recampo, direto do Capetiche Bar Melhor barulho é cantar sem, mano Ao vivo Ó, o bigode tá nervoso Mato muito bem De animado, né Ô, bigode Ô, bigode Pelo amor de Deus, bigode Eu tô assento pra você ter uma bola dessa É não Eu conheço o galeguinho da Ceilândia, ele vai pra cima agora, hein Após a galeguinho Após a galeguinho Após a galeguinho Após a galeguinho Ó, bateu errado Ai, que problema Pega pra cima, ó Vai, vai, vai Vai, vai, vai O jogo aqui é do... De assistir De assistir Vai aí Bora, o bigode O bigode vai pra cima Vai tirar A bola é escolhida A bola é escolhida Qual bola que vai sair, bigode? Eu falei Saiu 15, o bigode saiu 15 Pô, bigode Vai dar uma mesa, hein Mas é assim mesmo Faz parte de novo É... Pra ver alguém, hein Vai não cair na mesa É o canal O Silvio do Recanteonte Do Capete Fibar Meu nome é do Capete Fibar É o que? É isso Uma bola que está de mal É o que? 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 Divulgando os bares Do Recante das Zemas De região Campinou É o que? É o que? É o que? Ó, o bigode Tá perigoso, hein Não Não, não te bateu sujeira Perdeu, bigode Ó, bigode Ó, bigode Ó, bigode Ó, bigode E o galego agora Falou que vai fechar o jogo É tudo ou nada Para o galeguinho Da Ceilândia E ele não é moleza não Viu, gente Ó, o galeguinho Galeguinho não tá dando moleza Colou o as do bigode Já colou o as Matou de duas Ó, o galeguinho deu uma chapada na bola É suicida, galeguinho Quase E o bigode Galeguinho agora contou com a sorte Agora vem do bigode, hein O bigode gosta de matar a bola colada Não deu para o bigode Mas o galeguinho O galeguinho pode matar descolando o dois E ele gosta de matar descolando o galeguinho Ih, foi errado Foi na bola errada o galeguinho Defendeu a bola, defendeu, defendeu Eu acho que defendeu, viu O galeguinho jogou na maldade E o bigode foi numa bola Foi infeliz Pode dar galeguinho da Ceilândia aqui Vamos observar o jogo Olha o piloto, hein Agora vem do bigode Vai para cima, bigode Capite o bigode Não tem que afastar A gente vai por aí É a vez do bigode Olha o lado do bigode Ô bigode, não se erra dessas não, filho Não tem nada a Ceilândia de passar vergonha aqui no recanto, não Ó o galeguinho sai na maldade Vai defender o galegu Defendeu É, eu acredito, né Galeguinho joga na maldade, né Maldoso esse galeguinho Ó o bigode não dá mole, não Tá bom Olho no lance É, bigode É, bigode Eu vim lá na Ceilândia Pra perder no retorno da Emma Ó o galeguinho O que você acha desse cara fazendo isso aqui? Cagado demais Cagado, né Cagado demais, pô Fazer o que? Pode, pode Eu vim lá na Ceilândia Pra perder no retorno da Emma Vai, vai, vai Você é cagado demais, ô Mói, vai, vai